Com muito orgulho que nós comemoramos 28 anos do nosso partido, o Partido da Social-Democracia Brasileira. Com muito orgulho, porque durante todo esse trajeto nós tivemos figuras da altura de Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro e tantos outros que passaram pelo nosso partido que já estão mais aqui. E, obviamente, que nos dá orgulho, porque a bancada do PSDB tem se sobressaído aqui na Câmara Federal, o que demonstra o preparo, o trabalho, a densidade, a musculatura com que o PSDB dirige os trabalhos aqui na casa e, obviamente, implanta políticas públicas voltadas a administrar o país como um todo. Há uma preocupação enorme, nós vivemos um momento muito difícil e o PSDB jamais virará as costas para o Brasil. Nós estamos, obviamente, ajudando nessa reconstrução para que o país volte a crescer, para que volte a ter credibilidade, porque o brasileiro resgate a sua autoestima e é isso que o PSDB vem fazendo.